Oi gente, mais um vídeo aqui pro canal. Hoje Marily vai fazer caquinha. Ai gente, hoje eu quero tirar as pontinhas do meu cabelo, né? As últimas pontinhas da progressiva. Dois anos e oito meses aí, sem passar nenhuma química no meu cabelo, apenas a chapinha. Então, o conselho é que eu te dou, né? Pela experiência que eu passei aí, dois anos e oito meses, fazendo só chapinha no meu cabelo, hidratação, né? Então, eu fui cuidando dos meus cabelos, mas mesmo assim, gente, quando você para de usar a progressiva, os seus cabelos que tem a progressiva, eles começam a quebrar. Se isso aconteceu com você, dizem nos comentários. Eu andei fazendo bastante pesquisa sobre transição e a maioria das meninas que estavam passando pela transição, aonde é feita a progressiva, os cabelos ficam bem ralo, ralo mesmo. Então, quando eu percebi que meus cabelos estavam quebrando, porque acho que eles sentem a falta, né? Da química. Começou a quebrar e eu comecei a fazer o cronograma capilar, tratando os meus cabelos. Então, se você vai fazer, é tentar fazer a... Eu falo tentar porque é muito difícil a transição, gente. Muito difícil. Eu já tentei várias vezes, várias vezes aqui no meu canal, eu falando pra vocês sobre transição. Dessa vez, eu não falei pra vocês que eu tô passando por uma transição. Eu apenas não usei mais a química no meu cabelo. Até mesmo foi um propósito que eu fiz com Deus de não colocar mais a química no meu cabelo. Então, eu comecei apenas tirando as pontinhas. De vez em quando eu tirava as pontinhas dos meus cabelos pra ir tirando a química, porque quebra teve bastante. Você vai passar por uma transição. A melhor forma é você passar como eu passei, fazendo chapinha, cuidando. Porque, às vezes, você fica com muita ansiedade. Se você não faz isso, aí você já quer tirar logo aquela parte feia, porque fica feio. A parte lisa, né? Fica com duas texturas. Seu cabelo fica a parte cacheada, fica uma parte lisa. E essa parte lisa, ela vai acabando ficando feia. Então, pra você não precisar cortar muito, né? Até acostumar com os cabelos aí, vai tirando aos pouquinhos. Pra você não precisar fazer um Big Shop. Então, isso faz parte do processo da transição lisa pra cacheada. Não tem jeito, não tem como. Ele vai perdendo a força mesmo quando para de usar a química. Então, hoje aí eu quero tirar aquelas últimas pontinhas que tá aí. Mas eu fiquei, assim, bem tensa pra tirar, né? Porque dois anos e oito meses eu fui tirando aos pouquinhos. Mas, assim, eu tirava, assim, a cada três meses, quatro meses. Às vezes eu tirava dois dedinhos. Às vezes demorava um pouquinho mais. Por quê, gente? Eu sempre gostei de cabelo longo. Era meu sonho ter um cabelo cabelão. Então, aí tinha as últimas pontinhas pra ser tirado. E essas últimas pontinhas dava mais ou menos uns quatro dedos. Não ia adiantar eu tirar menos, né? Porque o meu cabelo já tá bem grande também. A parte cacheada. Assiste o vídeo até o final que eu vou mostrar pra vocês. Depois ele seco, né? Então, meninas. Essa aí foi a parte difícil de eu estar pensando aí. Olha, olha. É só isso. Olha a pontinha, gente. Não tem nem cabelo aí, mas a gente se apega tanto. No cabelão, né? Meu cabelo era muito bonito. Eu gostava. Eu gostava do meu cabelo. Eu me sentia muito bonita com meus cabelos lisos. Mas chega um momento da vida que a gente fica pensando. Até quando eu vou ficar usando a progressiva? Até quando eu vou ter que estar usando uma chapinha? Até quando eu vou ter que ficar me escondendo? Escondendo a minha origem, né? E sempre eu falo pra vocês. Eu não tô falando pra vocês aí que eu vou assumir de vez os cachos, gente. Porque é difícil. É difícil. Mas eu fico me perguntando. Você às vezes não se pergunta. Até quando eu vou ter que ficar assim? Me escondendo, né? Atrás de uma máscara. Olha aí, gente. Tirei meus quatro dedinhos. Mas ainda vou tirar mais um pouquinho, gente. Dá tipo ali um cortezinho nele. Pra depois deixar ele crescer. Tentar crescer. Porque o meu cabelo, quando ele é cacheado, ele não cresce. E isso eu estou falando do meu cabelo, gente. Porque tem cabelo cacheado que cresce muito. O cabelo das minhas filhas mesmo, quando eu era cacheado. Que hoje também, elas também usam a parte da progressiva, né? Mas quando elas tinham os cabelos cacheados, os cabelos cresciam. Mas o meu cabelo, quando eu era mais jovem, eu só usava eles cacheados. Eles não saiam da altura do ombro ali, gente. Se passasse, eram uns quatro dedos ali. Mas não passava disso. Então, eu tinha sempre o sonho de ter aquele cabelão. Eu achava lindo aqueles cabelos compridos no meio das costas. Aí foi quando eu comecei a usar o Enepilúcia, né? Eu usei o Enepilúcia em uns 10 anos da minha vida. Ou mais, não sei. Até quando eu assumi a parte de grisalhas, cabelos brancos. Então, eu comecei só mesmo a fazer hidratações, né? Fazer as minhas humectações. E eu sempre fazia selagem no meu cabelo. Eu gostava muito daquela selagem da origem. Tem vídeo aí no canal de eu estar fazendo a selagem. Olha aí. Tirei mais um pouquinho, né, gente? Subi pra cima aí. Marrei. E tirei mais umas pontinhas. Então, gente, eu sempre usava meus cabelos assim, ó. Olha aí como é que ficou, gente. Tá bem armadão, mas aí eu vou dar uma olhadinha pra ele dar mais uma cacheada aí. Porque agora meu cabelo vai entrar no fator encolhimento. Porque, olha aí. Gente. Só isso. Olha só. Então, é isso, gente. O tanto de cabelo que eu tirei do meu cabelo. Parecia que tava tirando muito, né? Mas não tirei muito, não. Acabou. Foi bem pouquinho mesmo, ó. Aí agora eu já lavei os meus cabelos, né? Dei mais uma umedecida nele ali. Voltei pro chuveiro. Passei mais um pouco de creme. E agora eu vou mostrar pra vocês ele seco. Então, é isso, gente. Se eu continuar sem a minha chapinha, meu cabelo vai cada vez mais encolher. Porque agora ele vai começar a memorizar os cachos, né? Então, é... A parte de ter o cabelão, pode ser que eu não consiga mais. Mas vou tentar, né? Usar os produtos aí pra acelerar o crescimento. Que nem eu tenho o meu tônico. Naquela época que eu falei pra vocês que meus cabelos eram curtos, eu não usava nada disso. Então, vamos ver se eu vou conseguir um cabelão aí com os meus tônicos, né? E assim ficou os meus cabelos. Ó. Ah, Marili, como é que você tá se sentindo, gente? Eu vou falar pra vocês, não tô me sentindo muito bem. Mas é tudo é uma fase de costume, né? Olha aí, gente, como que tá aí. Minha amiga Kátia tava filmando pra mim. Aí a gente tava no trabalho. Olha que visão linda do meu trabalho. Então, tudo agora vai ser uma fase de... Acostumar com meus cabelos cacheados. Vou tentar, né? Mais uma vez. Esses dias eu cheguei em casa ao ponto de fazer a minha... Até mesmo porque tinha amigas minhas falando pra mim. Nossa, Marili, mas seu cabelo fica bonito liso. Sabe? Quando a pessoa fica assim... Falando, ah, seu cabelo é bonito liso. Nós é acostumado ver você de cabelo liso. Aí eu cheguei em casa, aí eu vou lavar esse cabelo. Eu vou fazer chapinha. Mas quando eu olhei no espelho, que eu puxei os cabelos. Que eu vi aqueles caixinhos formando. Então, aí eu falei assim... Ah, não. Eu vou esperar mais um pouco. Eu preciso ter um pouquinho mais de força pra ver, né? Então, nesse dia de hoje aí que eu arrumei os cabelos assim. Vou falar pra vocês a verdade. Eu tenho que falar a verdade. Cheguei em casa também. Não tava me sentindo muito bem. Até mesmo por causa do volume dos cabelos, né? Mas consegui vencer mais um dia. Cheguei em casa. Fiquei de boa. Meu marido também está me ajudando. Dessa vez ele tá falando. Tá legal, bem. Tá legal. Aí tudo é uma fase de costume, né? A aceitação. A aceitação. Então, se você pensa em passar pela transição. Não é fácil. Mas você consegue. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, meninas! Tchau, meninas!